Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, um feliz ano novo pra todos vocês Que 2020 seja mágico, seja maravilhoso, que vocês conquistem tudo o que vocês querem Ou pelo menos iniciem nesta jornada E o que eu vou falar agora nesse vídeo, vou falar de coisa velha, vou falar de coisa do ano passado Eu fiz aqui os 20 melhores momentos, os mais épicos de One Piece no ano de 2019 Obviamente que se você assiste somente o anime vai ter spoilers Porque eu só peguei do mangá pra não ficar repetindo feitos, né? Então, galera, antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu quero saber também Quais são os seus momentos mais épicos de toda série nesse ano que passou Porque são vários, fala a verdade Peço pra você se inscrever, se ainda não se inscreveu Escreve tão manganático, deixa um like que dá uma fortalecida aqui no canal Tem bastante novidade nesse novo ano que está chegando Mas eu ainda não posso falar pra vocês Calma, fiquem na expectativa porque é muita coisa legal Mas sem mais, Delugas Vamos aqui nomear aí os 20 momentos mais épicos de One Piece no ano de 2019 Na 20ª posição eu coloquei o haki do armamento avançado O haki avançado pode ser emitido a uma curta distância do corpo do usuário Vimos isso pela primeira vez Sendo utilizado pelo Sentomaru que desviou os ataques de Luffy sem fazer contato direto Depois vimos também com o Marigold lá em Amazon Lily E em terceiro vimos com o Rayleigh que desviou o pé de um elefante enorme lá na ilha de Ruskaina Já no país Deuano, Luffy se lembrou do seu treinamento com o Rayleigh E ele acreditava que avançar para esse nível de haki poderia deixar ele danificar o quase invulnerável Kaido que praticamente ignorou seus ataques regulares com haki normal Mesmo quando o Luffy utilizou aí a terceira e a quarta engrenagem Temos um grau ainda maior desta técnica de emissão Que permite aí que o haki do usuário alcance o interior do corpo do alvo e destrua de dentro para fora Esse nível só foi utilizado na série até agora pelo próprio Rayleigh e pelo Luffy Este último fez isso meio que inconscientemente no seu início Onde ambos usaram para destruir as coleiras que foram projetadas para matar pessoas sob certas circunstâncias Na 19ª posição eu coloquei a execução de Azul E Azul foi a capital das flores para cometer assaltos a fim de se passar pelo garoto da hora da bruxa Ele acabou sendo pego pelas forças do Orochi que acreditaram aí em sua confissão Ele foi levado para prisão na capital das flores Onde na manhã seguinte ele seria crucificado E ele ficou muito feliz ao ver que as multidões reunidas ali ao seu redor ainda sabiam quem ele era E Azul foi um dos poucos a peitar o Orochi dizendo que a família Kouzuki construiu tudo de bom no país Deu ano e que o atual Shogun apenas arruinou tudo Ele deu sua vida para o plano de Kinemon continuar Uma das cenas mais trágicas de todo o One Piece Aí na 18ª posição eu posso colocar para vocês aqui o efeito colateral das Smiles Com a morte de Azul tivemos uma revelação e tanto Grande parte das pessoas de sua vila que assistiam sua execução não paravam de rir Algo totalmente contrário ao momento de luto Mas olhando mais de perto percebemos que as pessoas choravam e riam ao mesmo tempo Ficamos então sabendo que aquilo era um efeito colateral das Smiles defeituosas criadas por Susan Klau Em média 90% destas frutas artificiais causam o efeito de deixar a pessoa com um sorriso eterno E é por isso que Doflaminho colocou o nome delas de Smiles O Shogun do país de Oano, Kurozumi Orochi Pegou as sobras destas frutas defeituosas E as colocou nas sobras que os cidadãos pobres comiam Para forçar estas pessoas a expressar alegria constante Com a intenção de manter uma imagem de felicidade em todo o país 17ª posição eu coloquei as ligações de Zoro com o país de Oano Fala a verdade galera, Zoro vem recebendo diversas ligações e referências dentro do país de Oano Sunachi, a palavra que ele aprendeu quando jovem e ensinou a Momonosuke É originada do país de Oano O clã Shimotsuki é originado desse país de samurais Também é responsável pela criação da vila em que Zoro passou a infância Sua aparência é a do Daimyo de Ringo Shimotsuki e Ushimaru são bem parecidas Assim como o deus da espada Ryuma quando vivo e jovem Também lembra muito o Zoro Definitivamente tem algo a mais por trás do passado do nosso espadachim favorito Que está ligado ao país de Oano 16ª posição eu coloquei Left Tail O filme de One Piece Stampede veio com uma revelação para lá de bombástica Lá tivemos pela primeira vez a romanização da última ilha de One Piece O que antes era chamado de Raftel se mostrou na verdade com outro nome Left Tail, o conto do riso Por mais de 20 anos os fãs de todo mundo foram basicamente enganados no nome real da ilha Por conta de seu nome nunca ter sido romanizado Ou seja, nunca antes havia sido escrita com um sistema para representar o alfabeto latino Que geralmente é feito para transcrever uma linguagem que usa um sistema de escrita diferente como o japonês Aí na 15ª posição eu coloquei também o monstro Douglas Bullitt No filme de Stampede também temos esse novo personagem Douglas Bullitt Que se tornou facilmente um dos personagens mais poderosos de toda a série O homem que atingiu seu auge de força depois de treinar sem cessar por anos Foram necessárias a união de grandes forças dos mares de One Piece para enfrentar esta fera Bullitt foi um dos membros da tripulação de Gold Roger 14ª posição eu coloquei Zoro conhecendo o poder da espada Ema Se teve algo que chamou mais atenção em Zoro do que ele devolvendo a Shusui Foi ele utilizando a espada Ema Ema é uma das 21 espadas de grau Ela já foi empunhada por Kozuki Oden ao lado de outra espada chamada Ame no Habakiri E é a única arma conhecida por ter ferido Kaido A Ema tem a característica distintiva de extrair o Hiwo, o haki do armamento em seu manuseio em quantidades excessivas quando balançada Cortando muito mais fortemente do que o pretendido inicialmente Isso torna extremamente difícil de manejar esta espada Tanto que Oden foi o único que conseguiu domar a Ema Depois de testar a espada pela primeira vez O Zoro acidentalmente acabou cortando uma grande parte do penhasco desde sua base Apenas por tentar cortar uma árvore E definitivamente um dos momentos mais memoráveis do país do ano Décima terceira posição eu coloquei a organização secreta SWORD Aqui fomos totalmente pegos de surpresa Drake acabou se revelando um agente secreto da organização SWORD Onde Kobe também faz parte Essa equipe de inteligência da marinha ainda segue misteriosa Mas pelo que sabemos e conseguimos decifrar Eles possivelmente agem sem reportar os seus feitos ao governo mundial Décima segunda posição eu coloquei a queda da aliança O plano de Kinemon corria tudo perfeito O plano de Yasuri tirar o foco dos rumores de um ataque Parecia ter funcionado Kinemon uniu vários soldados E uniu grande parte dos detentores de Oden E conseguiu navios que foram consertados para sua investida Tudo perfeito para o grande dia Se não fosse um problema Alguém vazou os planos de ataque A Onigashima para Orochi que se antecipou e iniciou uma caçada aos remanescentes desse ataque As comunicações foram cortadas, navios foram destruídos e uma tempestade em alto mar foram as únicas coisas que os retentores viram no dia do ataque O momento de cortar o coração e sem dúvidas merece estar aqui nessa lista Décima primeira posição O destino de Sabo A revelia chegou ao fim Morgans das fake news noticiou em seu jornal o ocorrido Três notícias fatídicas que vieram junto com o fim da reunião dos reinos E uma delas nos dizia algo sobre Sabo Certamente acabou entrando em confronto com os almirantes que estavam no local e algo aconteceu com ele Sabo vai passar por maus bocados segundo o próprio Oda Décima posição Não tinha como deixar isso aqui Talvez tinha que ficar até mais para baixo Mas olha só Os feitos de Oden certamente merecem estar nesta lista Olha só Temos um personagem on-piste que poderia estrear uma série shonen somente sua Esse personagem é Kozuki Oden O cara com dois anos pegou dois coelhos com suas próprias mãos Aos quatro anos matou um urso jogando uma pedra nele A partir dos seis anos começou a percorrer o distrito da luz vermelha E a participar de cassinos Aos oito anos começou a beber e a brigar com jogadores Aos nove anos até a Yakuza havia banido ele de um cassino Com dezoito anos Kozukiou sua comida favorita em cima dos restos mortais de um amigo Oden tentou sair para o mar trinta e oito vezes e falhou em todas Mas por fim velejou com Barba Branca e Gold Roger Ganhando respeito de ambos Mas mesmo velejando com esses monstros Nenhuma de suas batalhas superam a maior guerra que já aconteceu em One Piece Onde ele lutou sozinho e saiu vitorioso Uma guerra conhecida como a Revolta do Arém Nona posição eu coloco as recompensas dos Imperadores e mesmo de Gold Roger O arco de One se tornou uma torneira aberta de informações aguardadas por mais de 20 anos Sem dúvidas as recompensas das maiores feras dos mares é algo a se destacar Os maiores destaques sem dúvida é o valor da recompensa de Gold Roger com estratosféricos 5 bilhões e meio Considerando que ele morreu há mais de 20 anos é um valor e tanto já que nenhum dos seus rivais Mesmo na ativa durante esse período não conseguiram ultrapassar esse valor Oitava posição Kaido vs Big Mom Kaido e Big Mom colidiram em Onigashima Os dois Imperadores dividiram os céus e fizeram a ilha tremer inteira Além de mostrarem o que de fato é poder Uma aliança improvável nasceu Algo totalmente fora do controle da marinha E que vai exigir um esforço sem precedentes para ser combatido Os dois podem se matar a qualquer momento Mas eles decidiram deixar isso para depois que conquistarem o mundo Sétima posição eu coloquei o destino de Killer Kid escapou da prisão mas foi recapturado e levado de volta às minas de prisioneiros Junto com Kamazou que havia sido derrotado por Zulo É quando ficamos sabendo porque o Kid foi recapturado Nos é revelado que Kamazou é na verdade o seu companheiro Killer Que foi torturado e obrigado a comer uma smile defeituosa Fazendo o companheiro de Kid ficar com um sorriso em seu rosto para todo o sempre Foi uma das revelações com maior baque emocional dentro do arco do ano Ver a cara de Kid ao olhar para o seu companheiro foi algo notável Alguém vai pagar caro por isso Sexta posição o fim dos Shichibukais Outra notícia com o fim da Reverie que certamente balançou os poderes do mundo Foi o fim do sistema dos Shichibukais Certamente por conta da nova arma do Dr. Vegapunk que veio para substituir todos eles E os remanescentes se tornaram procurados novamente e estão sendo caçados Algo que definitivamente vai nos ligar aos grandes piratas novamente Os que devem ter maior destaque são Boa Hancock, Weeville, Buggy e certamente Draculio e Mihawk Quinta posição Shanks é um imperador apenas 6 anos Essa definitivamente pegou muita gente de surpresa Shanks conseguiu seu status de imperador apenas 6 anos Isso gerou mais perguntas do que respostas Por que nesse período o que ele fazia antes disso? Tínhamos outro imperador antes ou ele apenas conquistou o território? Definitivamente Shanks alcança o status de personagem mais misterioso de One Piece nesse ano Quarta posição Barba Negra não dorme Olha só, é muito legal ver uma teoria virando realidade nas páginas do mangá Algo colocado ao acaso em um SBS como uma figura de Barba Negra criança chorando à noite Gerou a teoria sobre o mesmo ter uma doença que não permite dormir O que acabou se confirmando e gerando mais mistérios acerca do grande vilão da série Seu discurso épico sobre os sonhos dos homens não ter fim Se torna mais sombrio quando paramos pra pensar Que isto foi dito por um homem que literalmente não dorme e não sonha Terceira posição, os Piratas Rocks Eles não poderiam ficar de fora Fala sério, a tripulação mais terrível que já navegou nos mares de One Piece Os Rocks, compostos por feras aí do passado com Barba Branca, Kaido, Big Mom, Sheik e o Leão Dourado Todos os piratas de força e renome sem comparação Maiores que eles, somente alguém capaz de manter esses monstros no mesmo navio O Capitão, Rocks de Zebek Um D misterioso que mexeu com os tabus do mundo E entrou em confronto direto com Monkey de Garp e Gold Roger Uma aliança bem improvável aconteceu E só por essa dupla se juntar para parar esses piratas Nos diz o quão forte era o Capitão dos Piratas Rocks Segunda posição, Barba Branca vs Gold Roger Quanto tempo esperamos pra ver Edward e Roger em ação? Os pequenos detalhes e fragmentos Desde um cardume de peixes fugindo de uma agitação em uma ilha distante Aos mares balançando pelo mau humor de um certo homem O choque de haki de Roger e Barba Branca é algo pra ficar na memória E a confraternização dos maiores piratas de todos os tempos também Em primeiro lugar, impossível não estar aqui galera A jornada final de Gold Roger Definitivamente é impossível colocar outro fato em primeiro lugar Ver Roger fazendo a jornada que Luffy praticamente refaz Os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as lendas sendo escutadas e profecias sussurradas É belo e é de encher os olhos One Piece um dia vai chegar ao fim E tenho certeza que todo fã da série quando se lembrar dos melhores momentos Certamente vai rir junto quando a imagem do rei dos piratas surgir na sua mente One Piece é um tesouro maravilhoso que faz jus aos contos e sorrisos de toda a jornada Mas quando One Piece for revelado Eu tenho certeza que você vai fazer o mesmo que Gold Roger fez E é isso galera Esses são os melhores momentos de One Piece em 2019 E você, quais são os seus melhores momentos mais épicos? O que vem na sua mente aí? Deixa aqui embaixo Eu quero saber quais são aí os seus momentos maravilhosos que você trouxe nesse ano de 2019 É isso galera Mais uma vez eu desejo a todos um ótimo 2020 Tudo de bom pra vocês Muito obrigado por terem assistido Se você chegou até aqui Você é demais É isso aí galera Até os próximos vídeos Valeu e fui Tchau 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 Tchau